e fala galera play alpha na área beleza começando aqui mais um vídeo de leste então troca hoje a gente vai mostrar pra vocês é um tutorial né galera da base falei pra vocês é a mini base na verdade não é como tá falando você no vídeo ontem essa base vai ser só esse quadradinho galera só esse quadradinho vai ser onde vai ficar todo o luz da base aqui dentro colocar oito baú oito baú é quatro em cada partilheira colocar duas partilheiras do lado da outra e no meio das duas vão colocar o gabinete então o gabinete também vai ficar aqui dentro beleza eu vou colocar duas fundação por lá tá grande então acaba uma quantidade para ficar mesma coisa é a segurança né da base a mesma coisa que a base normal que faz beleza e aí também só que a diferença vai ser a quantidade de material que a gente vai gastar então aqui vai diminuir se não me engano sem o sete fundação e cada fundação tem três pares então vai ser muita é muita parede que vai economizar a galera fundação da camisa teto que vai economizar enfim vai ser muito economia vai fazer e a base ficar seguro do mesmo jeito a diferença é que a base vai ficar apertado né como eu jogo só então não foi pra mim isso não vai fazer muita diferença beleza e aqui também não vou guardar somente de raiva que eu vou fazer algum treinamento que é para poder radar é treinamento de raiva aí eu não gosto de jogar servidor morre é nem que seja para treinar rádio essas coisas treinar pvp treinar pvp até que eu jogo é mais para treinar rádio não gosto de jogar em servidor morre porque não tem graça né e também ganha servidor é eu gosto de jogar sempre o oficial tá o servidor padrão é o sistema de jogo se amigos ou se joga aquele cib né que é o melhor saber que eu acho para jogar você até que não é tão bom não galera mas eu gosto vai não sei porquê mas eu gosto de jogar é enfim é aquele servidor também era o modo fúria tem outro também que eu não lembro agora o nome mas que você consegue luxo muito fácil é muito muito rápido né galera que em casa o sufuro se não me engano você consegue quebra um sufuro você consegue dois carros de madeira então é muito fácil então eu posso jogar esse servidor assim que eu acho muito fácil é então galera eu soube a nossa bancada que vai atrapalhar para tirar daqui eu sabia vai atrapalhar vou colocar a porta do lado mas vou colocar aqui já coloquei errado ou para que você conseguir bom essas coisas você consegue um dia com o outro você consegue um baú de rock um baú de c4 enfim é então era que também como você consegue muito rápido muito fácil então você você vai ter que fazer sua base muito grande você tem que fazer três vezes o tamanho da sua base mesmo que seja para a solo só que você está em limite de construção né então você vai ter que jogar no mínimo em squad e no massa e no massa em clã né galera para você conseguir jogar um servidor desse daí no caso o modo fúria ou então aquele outro que eu não estou lembrado o nome agora e ali galera eu vou colocar a bancada eu vou colocar ela lá ó vou deixar ela avançada lá e por dentro da base com as peças que eu pego e eu já consigo conseguir as coisas ali né fabricar as coisas ali eu não preciso ir lá na bancada para poder fabricá-lo que ali pega também o teto agora é só colocar o teto que agora o teto galera sempre fala para vocês sempre deixe o teto que me dá sempre não deixa nenhum teto de ferro nenhum é nem pedra e madeira nem se fala mas de ferro também não deixe tá sempre deixe de estilo galera a maioria das pessoas que vem raidar sempre vem tenta raidar pelo teto né então você sempre é deixa o teto quanto tanto o teto quanto as paredes laterais você sempre deixa ela para o cara gastar a pessoa que vem raidar gastar a mesma quantidade de luz tá e aqui também galera eu sempre upo pelo gabinete então para não deixar muito pesado depois eu poder upar então eu faço uma parte upo e depois eu faço outra parte upo de novo e assim eu vou terminar na base né o muro eu nunca upo tá galera eu sempre upo um muro no máximo de pedra e aí para upar e upar a ferro eu sempre upo o muro com o loot da base dos outros né no caso o loot de raid beleza o que eu vou raidando os outros vou raidando raidando vou juntando o loot e aí eu consigo upar o muro com o loot de raid beleza não preciso farmar porque é o pau do muro a base também galera eu sempre faço um quadradinho igual aquele que eu fiz lá e já começo a raidar né eu fabrico eu estudo a bomba óleo e já começo a raidar a base pequenininha né que você usa aí base com madeira e pedra que você usa somente a bomba óleo então no início do servidor eu já entro no servidor eu faço a bomba óleo e já começa a raidar e o quadradinho onde eu vou deixar no loot eu sempre deixo blindar então no início do servidor não tem como é impossível alguém achar uma C4 né é muito difícil mesmo não é impossível né mas é muito difícil então aí mesmo que seja possível ninguém vai querer gastar 4C4 caso se tiver uma porta só mesmo que seja só 4C4 ninguém vai querer gastar 4C4 caso aí de um jardãozinho que você não sabe o que tem lá dentro né principalmente no início do servidor né primeira hora você acabou de entrar no servidor você não vai querer fazer isso pra começar é difícil achar a C4 né e aqui galera ó antes de colocar esse teto de cima primeiro você blinda ó já voltei errado você blinda primeiro todo o teto galera por que? porque se você deixar pra o pau depois sabe depois eu quebro aqui ó mas aí você acaba esquecendo né galera você acaba esquecendo um ou dois teto aí sem blindar e o cara vem raidar pelo teto aí ele vem com C4 achando que vai tá tudo de skill, tudo blindado e aí do meio da parede no meio do teto ele acha um teto já de ferro então já gasta muito dinheiro as bombas do que ele pensava ter gastado e acaba aí sobrando rolo pra quem for raidar né e o que eu sempre faço você tem que dificultar pra quem vai raidar né se você é é aqui eu já vou blindar logo também galera essa base que eu já vou upar já também né só vou terminar de fabricar ela agora aqui essa terceira parte tá a segunda parte e eu já vou começar a farmar e poder upar ela acabou o ferro, o steel? acabou o steel então eu vou colocar o teto aqui só não vou colocar, eu vou colocar a minha parede só não vou colocar o teto né eu tento colocar só depois que eu blindar aqui né eu acho que eu vou atender no gabinete lá ainda vai ter um pouquinho de steel que dá pra pegar ainda né se eu colocar essa na minha parede aí eu acho que vai ter steel, tem acho que 400 de steel no gabinete, é 700 eu peguei um pouco o que eu peguei aqui se eu palpar um teto e meio também galera tem outro modelo que passa tá tropa tá no servidor que eu tô jogando no mobile na verdade no celular depois dessa atualização agora que atualizou, no caso ontem na quarta-feira voltou a ficar ruim de novo galera, voltou a ficar saindo de novo toda hora saindo no celular então voltou uma bosta tropa, infelizmente o servidor já tá praticamente dominado né tropa, falta um plano só pra mim raidar mas já tô com as bombas tudo né, eu tô com 450 paltrão que é o explosivo e 13 C4 já tem, acho que eu não engano 90 TNT e 120 bomba óleo tá galera então já tem as bombas tudo já só esperando ficar na base, é nesse lugar aqui, nessa ilha a base deles, no outro servidor, e a base deles é muito grande galera infelizmente a base deles é muito, muito grande mesmo e eu vou ter que raidar pelo muro galera, porque não dá pra mim ir pelo teto tá e o muro é emendado junto com a base então eu vou ter que raidar o muro também pra poder chegar na base né então eu vou ter que gastar muita bomba óleo, o muro deles sai todo de pedra mas é muita parede, deixa eu só conferir se tá blindado, tá então beleza, agora eu vou lá na base, no gabinete pegar o resto, pegar um pouco de estilo e blindar aqui pra depois colocar o teto, não vou colocar agora galera, senão acaba esquecendo e aí depois vira uma merda né então galera, o muro deles é muito grande que troca, é muito grande, tem muita parede então eu vou gastar muita bomba óleo né, por isso que eu fiz 120 bomba óleo eu fiz muita bomba óleo, mas porque eu vou usar todas tem uma fundação também em volta da base, ele tá de pedra, eu vou estourar uma das fundações dessas de pedra que vai pra base, pra ver como é que tá por dentro né porque se por dentro tiver de pedra também galera, então vai ser muito fácil, a gente vai economizar bastante bomba né porque daí a gente erraia da base pela fundação e se não tiver, infelizmente a gente vai ter que ir pelo estilo, se eu não me engano por fora, o cara brindou a base todinha por fora né e é um clã bem... eu acho que é bom galera, os caras que eles farmam bastante tá toda hora se farmando, eu direto mato eles com 12 farmando lá perto da minha base é... então os caras tá farmando direto né, os caras não é... não é aqueles boot que vivem só dormindo não é baiano né, é um cara que só vive dormindo então os caras é bom galera, os caras farmam 24 horas, toda hora farmando eu tava com 16k também de ferro, isso é um outro servidor tá tropa eu tava com 16k de ferro também, farmando de 12 de repente o cara pegou e veio nas costas do Alpha e matou o Alpha de SMG né de SMG tropa, matou o Alpha e eu tava de M4, ah meu marido, que vergonha tropa parece que eu tava escutando música no celular, eu não escutei o cara chegando infelizmente ele pegou o Alpha de surpresa e matou o homem beleza galera, agora aqui por cima, não vou nem upar, agora vou farmar pedra e ferro né então galera, já upei a parte da base todinha, tá vendo, a segunda parte e agora vou fazer a terceira parte tá, que eu sempre falo pra vocês galera, faz uma parte, upa, depois faz outra parte, upa aqui ficou bem barato galera, então eu peguei bem rápido, que ficou muito barato ó, ficou muito barato mesmo porque diminuiu muita parede né, esse que eu demorava fazer, eu demorava um dia inteiro pra terminar a base né, pra deixar a base pronta e agora aqui, eu consigo deixar a base pronta aí em meio dia, 12 horas aí, eu consigo deixar a minha base totalmente pronta e também com muito loot de raid já né, que ao mesmo tempo e só vai, eu só coloco, acho que eu esqueci mal hein, vou colocar as portas aqui agora o esporte galera, eu coloquei as que é pra você economizar material também tá só coloco os telhado ó, pra poder economizar, tá economizar, pra poder é, aumentar a segurança da sua base ó, aqui eu esqueci ó e ainda coloquei errado, um esqueci e o outro, coloquei errado, ó meu pai ali você tem que colocar a minha parede ó, porque é pra você colocar o rastrador né, então eu sempre faço nas bases esse rastrador galera, ele, eu coloco ele na verdade, não é pra ele matar o cara não tá, é pra você ter ele fácil né, ele fica fácil pra você pegar ele e jogar na frente do cara que tiver raidando e eu sempre deixo as camas perto, então qualquer lugar na base que você vai nascer, você vai nascer do lado de um rastrador em qualquer lugar, tem seis camas na base, você vai nascer do lado de seis rastradores né, que é o 762 que eu sempre uso e aqui também galera, ele fica na altura do muro tá, então na hora que o cara subir no muro automaticamente ele já vai atirar no cara, na hora que o cara apontar a cara no muro beleza acho que eu coloquei errado, aqui é a parede de janela beleza, aqui, pronto que é só fechar aqui e acabou, é só fazer a parte de cima lá né aí essa última parte galera, como é a última parte da base, então eu sempre oco ela todinha pra pedra tá e aí depois eu já faço o muro tá galera, então eu deixo o muro de madeira e o resto da base de pedra né então daí eu só preciso upar, aí eu começo a raidar, juntar luz só de raid, que é só o supor de madeira e aí eu já começo a raidar né galera, e com o loot dos outros eu já consigo upar o muro pra pedra e upar a base totalmente pra ferro beleza, então a base fica full ferro e o muro fica full pedra né aqui são muito rápidos, e conforme isso eu vou continuando raidando, continuando farmando e aí eu consigo raidar mais, e dominar o servidor e deixar a base finalmente pronta né galera base full ferro, tanto o muro quanto a base, beleza o que eu tô mostrando o código dos cadeados galera, porque eu também já acabou o servidor tá galera esquece o vídeo já de outro servidor também, apesar que eu tô mostrando o segundo vídeo do servidor mas é que os vídeos que eu já tenho guardado aqui, já acabou o servidor, beleza como eu falei pra vocês, já tô em um servidor também jogando no mobile, tá bom então naquele servidor galera, tem vídeo insano bem, então se você não for esquecido, latininha se inscreve no canal, é porque vai ter vídeo muito insano, tropa só colocar isso aqui só que os caras não subir de escada né e aqui galera, eu sempre usava aquele telhado né, pra eu colocar aqui que é esse rufo né, eu sempre colocava os rufos aqui né, no caso na parte de baixo só que daí os caras pegavam e se escondiam galera, do rastrador que ficava no muro os caras se escondiam usando os próprios rufos da base né, e eu ficava descarregando o rastrador da base então agora eu uso aquele lá, em cada canto daquele em cima da base, em cada canto daquele eu coloco um rastradorzinho desse de 12 né, que é só pra poder incomodar o cara então o cara não pode pousar de planador ali em cima e ficar descarregando os rastradores né como eu sempre fico online, então eu deixo só eles ligados todo o resto da base desligado e só eles ligados então quando eles começam a atirar, fazer barulho, já sei que tem alguém na base aqui o muro sempre faz do mesmo jeito a troca a porta também galera, pelo amor deus, troca nunca deixa uma porta de ferro ou de madeira ou de pedra troca sempre brinda, galera você vai gastar 10, 10 estilos, ela é 10 estilos pra você upar uma porta então você deixa 10 estilos, pega o 10 estilos e vai upar as portas, troca não deixa a porta de ferro, pelo amor deus vocês tem uma base, troca, pra quem é iniciante no jogo, tá galera se você deixar a base, no caso da porta da sua base de ferro o cara vem com 4 TNT, 4 dinamite e consegue radar a porta da sua base e com a TNT, galera, é 5, vai dar 20 por branco, explosivo é muito fácil e muito rápido pra você conseguir, tá ou então 30 bombolas que também é mais fácil ainda que você conseguir apesar que a bombola fica mais cara, né aí galera, como eu falei pra vocês, a base já tá upada pra pedra e agora eu tô fazendo um muro, tá, eu só faço um muro depois que eu já upo a base pra pedra o resto da base pra pedra, tá, a última parte da base no caso lembrando, galera, sempre upa pelo gabinete, tá, pra você não ter perigo de esquecer alguma parede dentro da base ou alguma fundação aí de pedra ou de madeira então eu sempre upo pelo gabinete aqui eu acho que eu esqueci de fazer a janela, vou colocar a janela aqui também, né que é pra você atirar nos carros, pra quem não sabe, pra quem é iniciante no jogo ainda atrás dessa janela você não toma tiro, tá, você consegue atirar no seu inimigo mas o seu inimigo não consegue atirar em você, tá aqui galera, esse é onde eu coloco as camas do muro, tá eu sempre deixo um rastrador, que é o que eu sempre falo pra vocês no muro você vai nascer na cama e vai nascer do lado do rastrador, tá então eu sempre escrevo, cama 1, muro 1, muro 2, muro 3 e muro 4, tá ou seja, em cada canto do muro eu vou deixar uma cama dentro de um quadradinho desse junto com um rastrador 762 com 500 transmissão cada um, tá então qualquer lugar, galera, você olha no, você numera as camas do muro aqui um número pra você saber o lugar que você precisa nascer, galera você olha no mapa aqui, ó, no mini mapa rapidinho você vê aonde você morreu e você sabe mais ou menos qual que é a cama que você tem que nascer você escolhe a cama ali, no caso a cama 1, a cama 2 ou a cama 3 ou a cama 4 e você já vai nascer do lado do rastrador, do lado da onde você morreu, né você acabou de nascer e já pega, abre a porta, o rastrador já mata o cara que estiver indo lá pegar seu luz, né no caso, se você tiver perdido muito